E agora, todas as pessoas que participaram dos bloopers. E agora, todas as pessoas que participaram dos bloopers. E agora, todas as pessoas que participaram dos bloopers. E agora, todas as pessoas que participaram dos bloopers. E agora, todas as pessoas que participaram dos bloopers. E agora, todas as pessoas que participaram dos bloopers.